Música Caralha Xanana Guzmão espera a presença cardeal Fon, Igreja Bela Resolve, situação que a sociedade enfrenta. Enviado especial e extraordinário Presidente da República Caralha Xanana Guzmão, a Toli Hirakne e a Vaticano, Moloch Filamai Timor-Leste. Xanana Guzmão Hatteten, Loura e Presidente da República Nenara, orgulho da Timor-Leste Reta-Neprimir o cardeal, na espera a presença cardeal Fon, Igreja Católica Bela Resolve, na situação que a sociedade se ira a soro. Eminência, Loura e Presidente Nenara, a Toli Hirakne e a Tideka Timor-Leste, orgulho da outra vez Reta-Neprimir o cardeal. Ami Fier Ami Fier Fier Ketak Oh Esta dia primeiro cardeal e a Timur Igreja e a Timur Nós, Belé, começa A dia a dia que lhe tem Onde responde-me Necessidades Neve E agora enfrenta E a sociedade enelar Atena Ketak Fui na Dago Né Papa Fosélia Curia Atena Ré Bá Igreja e a vida E a nem amores Não nós Atena o Matan Bá Atena a sociedade de famílias E de Némaca O subote Ketak Doutor Ingo Osmei Madre Sinabé agora René Padres Seminoristas Diáconos Quando fila Lore Esperança Tambá Oreloram E tem problemas Rumacari Boa Falta de harmonia E a juventude Nelar Para relacionar Na Guzmão No dar enviado especial Extraordinário Presidente da República A motocomissionária No Timor Ancira Neve Marca Presença E a Vaticano Onde participa Consistório Cardeal Fonsira Incluído Virgílio Do Carmo da Silva Ex-DB Arcebispo Metropolita Dili Secar de Alba Daulo Timor-Leste Afuentina Atos Lima Evangelização Equipa Cobertura Gémean Gémean